Algo está acontecendo com a minha mulher Não aguento mais esta relação Puxa amarela E vamos conversar Vou dar um basta em tudo isso Assim não dá Chega Chega de sofrer esta relação Hoje eu resolvo tudo Eu me apaixonei pelo Fernando de Castro Nossa Não sei mais o que fazer Minha cabeça está confusa E meu marido já percebeu O que vou fazer? Estou sofrendo muito Angélica Oi amor Por que você está nervoso amor? O que aconteceu? O que você tem a dizer? Por que está tão distante de mim? Vamos conversar Eu não aguento mais Estou ficando preocupado Muito triste Conformado com nossa situação Seu beijo não é mais o mesmo Acabou-se os seus desejos Não me dá mais atenção Algo que está errado O coração está magoado Abalou a relação Vamos parar e conversar E amenizar o sofrimento Nesse mundo de mentira Destruir as nossas vidas Melhor parar e dar um tempo Melhor parar e dar um tempo Por que sofrer por esse amor? Sabendo que vai acabar O coração machuca e vem a dor Depois ficar com medo de amar Por que sofrer por esse amor? Por que sofrer por esse amor? Sabendo que vai acabar Amores vem e vão Amores vem e vão como uma flor Que quando uma vai deixar semente E o tempo se encarrega de cuidar Tô ficando preocupado Muito triste Conformado com nossa situação Seu beijo não é mais o mesmo Acabou-se os seus desejos Não me dá mais atenção Algo que está errado O coração está magoado Avalou a relação Vamos parar e conversar E amenizar o sofrimento Nesse mundo de mentira Destruir as nossas vidas Melhor parar e dar um tempo Por que sofrer por esse amor? Sabendo que vai acabar O coração machuca e vem a dor Depois ficar com medo de amar Por que sofrer por esse amor? Sabendo que vai acabar Amores vem e vão como uma flor E quando uma vai deixar semente E quando uma vai deixar semente Bom, assim é melhor pra nós dois Siga o seu caminho Encontre um novo amor Sabendo que vai acabar E seja feliz É tudo o que eu te desejo Se é assim que você acha melhor Seguiria o meu caminho Por que sofrer por esse amor? Adeus Sabendo que vai acabar Adeus Adeus Amores vem e vão como uma flor Que quando uma vai deixar semente E o tempo se encarrega de cuidar Adeus 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 Doi Se妳 Doi 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 Do 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 Obrigado.